Eu cheguei num rolê diferente Repetindo as mesmas palavras Que as novinha que dava de pé Tinha que dar aquela sentada Eu não entendi nada Se elas são novinha, por que tão cansada? Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa Nos rolês é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Pra conhecer mais dessa cultura Resolvi ficar mais uns dois dias Me serviram, foi comida crua Uns palita que o povo comia Uma moça me ofereceu bala Agradeço ao chute e chiclete Perguntaram se eu já cheguei em coca Deve ter o mesmo cheiro da Pepsi Estando em pendrive na Arquile Surgiu, o povo evoluiu Isso me confundiu Será mesmo o que nóis tá no Brasil? Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa no rolê Esse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Bagulho é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho é massa no rolê Esse é o assunto Bagulho é louco, mano, mas é da hora O dialeto desse povo é assim que desenrola Conseguro é louco, mano, e tamo junto Pode crer, eu acho que não é louco, mano, e tamo junto Quero reconhecer a paz Agradeço ao jogo, mano, e tamo junto Poder pra fazer, eu acho que nous Agradeço ao jogo, mano, e tamo junto Agradeço ao jogo, mano, e tamo junto Para fazer, eu acho que não tem